A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe gãn tu teatro rãkubheta Tino ora teatrois palkara Divirti mendita Tarei aancho gungun portto Teatrois koshizata Tarei o durvani viktyo mevonan Tarei o inam tato orto ta Mãe gãn tu teatrois palkara Mãe gãn tu teatrois palkara Mãe gãn tu teatrois palkara Tarei o inam tato orto ta Mãe gãn tu teatrois palkara Tarei o durvani viktyo mevonan Misu, langa tato orto ta Ne teatrois palkara Mô-t-t-o-s, kona ugras, kori-t-o-zo Moron, gê-l-e, teatro Kona ugras, vis-ra-t-a-n-cho Boron, ar kantoris, party Musician, kona-t-ani, palka-cho Teatro, kona, ke-lo-lo, vau-ra Sass, nakuta, vis-ra-n-e-zo I-a-t-ri-stan, ik-lo-lo, vau-ra Sass, nakuta, vis-ra-n-e-zo Mô-t-ri-stan, ik-lo-lo, vau-ra-n-e-zo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto